Você poderia explicar para a gente por que isso? Nós poderíamos dividir a fauna em termos da fauna insular, que habita a ilha, e a fauna marinha. Com relação à fauna insular, ela é mais ou menos reduzida em número de espécies, como também em quantidade. Isso normalmente é comum também em outras ilhas, principalmente quando elas distam vários quilômetros do continente, como é o caso da ilha de Trindade, que dista mais ou menos 1.100 quilômetros de Vitória. Então, devido a essa grande distância, há uma dificuldade dos animais, por exemplo, que nós encontramos no continente, chegar até essas ilhas. Então, esse é um dos aspectos. O outro aspecto a considerar é que a ilha é de origem vulcânica. Então, a fauna que foi aparecendo ali, ou é uma fauna que pôde voar até a região, ou então uma fauna que foi introduzida ali através de embarcações. Lá na Praia do Príncipe, vários piratas e aventureiros aportavam, e muitas vezes nos porões desses navios tinham ratos, baratas, insetos, aracnídeos. Até cabritos e porcos. Exatamente, até cabritos e porcos, como o Willis colocou, que o Alley soltou lá cabritos e porcos, provavelmente com o objetivo de que algum náufrago, não tendo o que comer, ou não sabendo pescar, ou não tendo condições de pescar, ele pelo menos teria lá, para se manter por algum tempo, os cabritos e porcos que ele soltou. Então, apesar dessa pobreza em termos de fauna insular, o que nos chamou bastante atenção, e acredito de qualquer visitante ou cientista que chega à ilha, é a grande quantidade de um caranguejo, chamado G. carcinus lagostoma, é um guayamu muito parecido com o guayamu que nós temos aqui no continente. Então, esse guayamu a gente encontra desde o nível das marés, até no pico mais alto da ilha, que é o pico desejado, fica a 600 metros de altura, acima do nível do mar. Então, o guayamu realmente é um dos animais que chama muita atenção. Nós tivemos o prazer também, o Willis, o professor Mário e o Rogério Dinelli, que foi como fotocinegrafista, de observarmos durante duas noites, numa das noites nós observamos mais de 27 tartarugas enormes, a tartaruga verde, chamada Quelônia Midas, desovando numa das praias que tem o nome, inclusive, de Praia das Tartarugas. Então, esse fenômeno realmente é um fenômeno, assim, impressionante, né? Aquele colúcio de tartaruga se locomovendo na areia da praia, cavando, né? A sua cova de postura e ali colocando, em média, 100 ovos de cada vez. Normalmente, essas tartarugas, elas chegam para desovar numa diferença de intervalo de 15 dias, umas quatro vezes, portanto, colocando num total de 400 ovos. Bom, apesar do grande número de ovos, parece que a sobrevivência das tartarugas ainda é uma coisa muito pequena, né? Por que isso e o que está sendo feito para poder ter uma preservação maior das tartarugas? Perfeitamente. Você parece que até entende de tartaruga pela sua colocação. É o seguinte, quando dos ovos, né, eclode as tartaruguinhas, logo que elas saem à superfície, na areia, existe lá que atacam as tartarugas, o pescoço das mesas. Nós temos, inclusive, fotografias, né, desses lances que conseguimos lá na ilha. Mas além dos guayamus, que são inimigos da tartaruguinha, existem as fragatas. São aves enormes que, num voo rasante, capturam essas tartaruguinhas. E quando aquelas que conseguem escapar das puãs, né, do guayamu, ou dos bicos, né, das fragatas, conseguem chegar até a água, elas encontram ainda outros inimigos que são peixes. Então, daquela quantidade de tartarugas que eclodiram, né, dos ovos, poucas é que conseguem chegar a sobreviver e chegar ao estado adulto para perpetuar a espécie. Então, existem todos esses inimigos aí que contribuem para esse número muito pequeno de sobreviventes. E a flora da ilha? Diz que tem umas samambaias belíssimas lá, né? Realmente, existe lá uma samambaia que chega mais ou menos a seis metros de altura. E essa espécie de samambaia, chamada Ciateia trindadensis, a gente não observa aqui no continente. Apenas em Trindade e em algumas outras ilhas oceânicas que eu tenho conhecimento. Mas a flora da ilha, da mesma forma que a fauna, ela é bastante pobre, né? E uma coisa que a gente observou é que, normalmente, os arbustos, né, e essas samambaias gigantes se encontram de 300 metros a 600 metros de altura. Talvez em função da maresia, né, não se desenvolve próximo a nível das águas, né? Agora, a flora marinha também é muito pobre, tem poucas algas, talvez em função da quantidade de peixes que existem em volta da ilha. Então, esses animais todos, né, as próprias lagostas, que têm lagostas enormes, né, em grande quantidade, eles são, assim, consumidores desse potencial de algas. Talvez por isso a quantidade de algas não é tão grande. Isso talvez também explica por que as tartarugas chegam até a ilha para desovar na época de dezembro até março, tá? E depois retornam no continente, porque aqui nas costas do continente é onde elas vão encontrar os maiores bancos de algas que servem para nutri-las e repor as forças para, posteriormente, chegar até essas ilhas e desovarem. William, e a importância do posto oceanográfico que existe lá? A importância do posto oceanográfico, além da consolidação da presença da marinha do Brasil lá, porque Trindade, podemos dizer, que é um ponto de defesa da nossa costa, é uma posição estratégica, já é confirmado isso aí. E também, a importância que tem o posto, além da posição estratégica, o posto foi criado em 1957, em convênio com a ONU, a Organização das Nações Unidas, para a Organização da Meteorologia Mundial. Esse posto foi instalado porque Trindade é uma das ilhas mais afastadas da costa continental. E lá, essa base, eles fazem diariamente duas sondagens meteorológicas, soltam um balão e vão ver levantamentos meteorológicos. E de lá, é transmitido via rádio um boletim para o Rio de Janeiro, e de lá, transmite diretamente para Washington. E de Washington, transmite para todas as áreas localizadas no Atlântico Sul. E qual a importância? A importância fundamental desse posto, que permite, com cinco dias de antecedência, prever qualquer tipo de mudança de clima no Atlântico Sul. Como é uma rota constante de navegações ali, navios comerciais, esses navios são avisados de uma tempestade, de uma mudança, etc. Essa é a importância do boite. Encerramos assim o programa e aproveitamos para chamar a atenção das autoridades competentes e de todos nós, que conhecendo a importância estratégica que a ilha representa para o país, possamos, num esforço conjunto, tornar viável a criação do 2º Parque Marinho Nacional da Sentinela Capixaba do Atlântico. E aí E aí E aí